Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Leonardo Teixeira, acadêmico titulado Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Tenho a grande satisfação de, em nome de todos os membros desta entidade, dar as boas-vindas aos acadêmicos e convidados presentes no terceiro simpósio ibero-americano de ciências farmacêuticas, organizado como parte integrante das atividades comemorativas do 84º aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Convido para compor o painel de abertura dos trabalhos o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas, Academia Nacional de Farmácia, a Cássio Alvo de Souza Lima Filho, e o presidente emérito da Academia, Lauro Domingos Moret, a quem peço que verifique o correto funcionamento de seus intratégios. Para a abertura oficial do terceiro simpósio ibero-americano de ciências farmacêuticas, convido o presidente Acássio Alves de Souza Lima Filho para sua saudação. Prezadas confreiras e confrades das academias ibero-americanas que nos prestigiam com sua presença. Prezadas confreiras e confrades nacionais, prezadas senhoras e senhores, estamos na terceira edição do simpósio ibero-americano de ciências farmacêuticas. Neste ano, como fizemos em 2020, será realizada em plataforma digital. Era nossa expectativa poder realizar esta atividade em auditório, com a presença de nossos convidados da Iberoamérica, num grande congraçamento. Não nos foi possível nesta edição, mas temos a expectativa de poder fazê-la no próximo ano. Reunir a comunidade ibero-americana de ciências farmacêuticas, a farmácia científica de algumas décadas atrás, e disseminar os novos conhecimentos, além do natural congraçamento, é a nossa missão. Este simpósio foi organizado há três anos atrás, como parte integrante do aniversário de nosso Sudalício. Neste ano, comemoramos 84 anos de instalação desta academia. Foi instalada festivamente em 13 de agosto de 1937, embora tivesse sido concebida em 25 de abril de 1924, ainda como embrião na Associação Brasileira de Farmacêuticos. Eu quero agradecer a presença daqueles que nos prestigiam neste terceiro simpósio ibero-americano de ciências farmacêuticas, e convidá-los para a solenidade que realizaremos amanhã, quando comemoraremos o aniversário de nossa academia. Declaro aberto o terceiro simpósio ibero-americano de ciências farmacêuticas. Muito obrigado. Obrigado, professora Carlos. Convido agora o presidente emérito, Lauro Domingos Moreto, para a sua saudação. Boa tarde a todos. Em 2019, quando estruturamos as festividades comemorativas do aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, tínhamos assumido o compromisso de estreitar nosso relacionamento com as academias ibero-americanas. Naquela oportunidade, como projeto piloto, organizamos o primeiro simpósio, convidando a confreira Estela Moreno Grau e os confrades Bartolomé Ribas Ozonas e Antônio Maria Rabasco Álvares, da Espanha, para participarem. No evento presencial, contamos com nossas confreiras Adriana Polman e Silvia Estorpirtes, do Brasil. No segundo simpósio, tivemos a participação da confreira Zulí Vera de Molinas, do Paraguai, e dos confrades Carlos Maurício Barbosa, de Portugal, além de José Carlos Tavares, do Brasil. Hoje, para a terceira edição do simpósio ibero-americano, temos a grata satisfação de contar com os confrades Agostinho Garcia Azueiro, da Espanha, José Manuel Cárdenas Gutierrez, do México, e Luiz Augusto Tavares, russo, do Brasil, que certamente farão brilhantes conferências. Contribuindo, assim, para a disseminação das ciências farmacêuticas na Iberoamérica. Esse é o nosso projeto, que conta com o apoio de todas as academias ciber-americanas, sob a liderança de nosso querido confrade Alberto Ramos Comenzano. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Laura. Dando sequência aos trabalhos, peço que o acadêmico titular professor Gerson Antônio Pianetti Fique a postos para a condução e moderação do simpósio. Quero, agora, informá-los de como se dará a dinâmica do evento. Teremos três conferências de cerca de 30 minutos cada, que serão apresentadas nesta tarde. Ao final de cada uma, haverá cerca de duas perguntas. E perguntas aos conferencistas também serão abertas ao final das três conferências. E aqueles que desejarem fazê-las, deverão registrá-las no chat, informando também o nome e a instituição que representam. Feitas essas considerações, de caráter operacional, solicito que o acadêmico titular professor Gerson Antônio Pianetti assuma a condução e moderação do simpósio. Com vocês, professor Pianetti. Boa tarde a todos que são de tarde, boa noite a todos que são de noite. É um prazer enorme recebê-los aqui neste nosso evento. Nós vamos ter um evento muito profícuo, muito importante, com excelentes palestrantes. Não vamos nos ater muito e vamos direto às nossas palestras, cujos títulos já demonstram que serão trabalhos de muita atividade para a nossa academia. E nós vamos começar convidando o professor Agustin Garcia Açoeiro para proferir essa primeira conferência, cujo título, em português, Antocinianas e Saúde, Atividade Antioxidante, Biodisponibilidade e Efeitos Terapêuticos. O professor doutor Agustin Garcia Açoeiro é catedrático de Química Analítica da Universidade de Sevilha, decano da Faculdade de Farmácia e presidente da Conferência Nacional dos Decanos das Faculdades de Farmácia de toda a Espanha. É coordenador do Livro Branco de Graduação em Farmácia da Espanha, vice-reitor da Universidade de Sevilha e diretor do Departamento de Química Analítica. É membro vice-presidente da Academia Iberoamericana de Farmácia e correspondente da Real Academia Nacional de Farmácia e da Real Academia da Catalunha, além da Academia Peruana de Farmácia. Doutor Agustin, nós vamos marcar o tempo aqui em 30 minutos. Eu avisarei, faltando cinco minutos, para a gente não perder o nosso tempo. Então, passo a palavra ao professor doutor Agustin Garcia Açoeiro. Boa conferência. Muito obrigado. Com permissão. Desejo expressar minha gratidão a suas excelências. Acasio da Silva, el Auro Moreto, presidente, e presidente emérito da Academia de Ciencias Farmacéuticas do Brasil, pelo convite feito, e sua excelência, Alberto Ramos, presidente da Iberoamericana, pela recomendação. Participar deste simposio é uma honra e um privilegio, especialmente se oficermos na companhia dos prestigiados professores José Manuel Cárdenas do México, un grande amigo, e Luís Augusto Tavares do Brasil. Tentaréis fazer com que as imagens da apresentação falen por si mesmas, refiriéndose a exemplos recentes. Minas disculpas aos pesquisadores que não pude incluir na apresentação. Eles são muitos e bons. Sinto muito. Vou dividir para a melhor compreensão a intervenção em várias secções. Primeira introdução. As frutas e verduras aportam micronutrientes, tales como minerales, fibras e vitaminas e compostos fitoquímicos, entre os que se encontram os metabolitos secundários de natureza fenólica, denominados polifenoles. Os compostos fenólicos han despertado o interesse dos investigadores durante décadas, dada a sua importância fisiológica para as plantas, sobretudo em que se refere a a pigmentação e sabor, e, mais recentemente, devido a sua capacidade para captar radicales livres, aumentando assim a atividade antioxidante e prevenindo a oxidação celular, entre outros efectos biológicos. Os flavonoides constituem o grupo maioritario de compostos fenólicos, responsáveis do color e sabor de muitas frutas e vegetais. Se han descrito mais de 9.000 estruturas, umas 700 de antocianina, o grupo mais numeroso. Marquard, farmacêutico alemão, propõe, em 1835, o nome, derivado do griego, anto, flor e kianos, azul, para definir os pigmentos azules de as flores, aunque os tonos rojos, azules e violetas de flores, frutos, tallos, hojas e raíces são atribuíveis a pigmentos desta natureza. As antocianinas mais frequentes em as plantas superiores são os glicosidos de 6-antocianidina, cuya abundância e color se mostra na pantalla. A estrutura de uma molécula de antocianina consta de uma glucona ou antocianidina, a qual se unen 1 ou mais azúcares, que, a sua vez, podem estar ou não esterificados com diferentes ácidos orgânicos. Os azúcares mais comuns são glucosa, galactosa e arabinosa, geralmente conjugados os grupos hidrosilos no carbono 3 do anillo C, o intermedio da antocianidina. O consumo de antocianina pode exceder os 200 mg por dia. Un vaso de vino tinto aporta uns 115 mg de polifenoles de uma ingesta total de 1.171 mg por dia. As frutas, verduras, granos e algumas bebidas, vino, té e café, são excelentes fontes de antioxidantes. Formam parte da dieta e podem proteger o organismo do dano oxidativo em condições diversas. Os componentes da dieta mediterrânea, em especial, vitaminas e polifenoles, são responsáveis de uma baixa incidência de enfermedade coronária, redução a que se asoca estrechamente o vino tinto. Se conhece como paradoja francesa, dado o efecto acumulativo dos polifenoles. As antocianinas muestran um potencial antioxidante superior ao da catequina e vitamina E e antioxidantes sintéticos como o butilhidroxianisol e butilhidrositolueno utilizados na industria alimentaria nocivos para o organismo humano. Fuentes ricas em antocianina constituem uma interessante opção como alimentos funcionales. Proceso oxidativo. O metabolismo oxidativo é essencial para a supervivencia das células. A oxidação está relacionada com a produção de energia, asociada com a degradação de glúcidos, lípidos e prótidos, com a destosificação de xenobióticos e com a resposta imune através de alguns de os radicales livres generados. O oxígeno está associado das condições de vida aeróbicas e representa a força motriz para o mantenimento do metabolismo e viabilidade celular, sendo ao mesmo tempo responsável da formação de intermediários parcialmente reducidas, as especies oxígeno-reactivas, em sua maioria, radicales livres. Os sistemas de proteção antioxidante, exógenos e endógenos, atuam de forma controlada sobre os substratos susceptibles de oxidación, mantenendo o equilíbrio fisiológico do organismo. Um exceso de radicales livres põe em marcha o efecto protector de algumas enzimas, superóxido dismutasa, catalasa, e glutation peroxidasa, produciéndose de não lograr a neutralização, a oxidação, destruição da membrana lipídica, das lipoproteínas de baixa densidade, LDL, de componentes celulares proteicos e de ADN ou enzimas. Aterosclerosis é uma inflamação crônica do árvore vascular motivada por um agente inflamatorio específico, as LDL, partículas pequeníssimas formadas por lípidos, colesterol e proteínas, cuja função é transportar colesterol e lípidos desde a sangue até o tecido adiposo e muscular e a todas as células do organismo. As LDL podem oxidarse por acción de los radicales libres, contribuyendo a la aparición, entre outras, de enfermedades coronarias, inflamatorias, renales, artritis reumatoide, cáncer, diabetes e as relacionadas com o envejecimento celular. O modo como as antocianinas proteger de as enfermedades neurodegenerativas via enzimas antioxidantes se mostra na pantalla. Factores ambientais, dietéticos ou fisiológicos podem provocar o estresse oxidativo. É importante mantener o equilíbrio entre oxidantes e antioxidantes que se decantam no transcurso da vida a favor dos primeiros. O consumo de antioxidantes dietéticos exógenos é moi importante. A vitamina E, beta-caroteno e compuesto fenólico só os sintetizan as plantas. En os alimentos, a oxidación dá lugar a rancidez, deterioro e perdida de la calidad nutricional, comercial e organoeléctrica, color, olor, sabor e textura, además del posible riesgo sanitario. A industria alimentaria busca en el acondicionamiento de los productos e en el empleo de antioxidantes una forma de afrontar la prevención e hacer máis lento el proceso de degradación, ofreciendo a los consumidores seguridad y calidad. Biodisponibilidad y metabolismo de las antocianinas. La absorción y distribución de antocianinas ha sido objeto de numerosos estudios y en menor grado su metabolismo, disponibilidad fisiológica o biotransformación o biotransformación tras la ingesta. Los métodos usados para evaluar la biodisponibilidad se clasifican en modelos in vitro, ex vivo, in situ e in vivo. Las antocianinas presentan una rápida distribución y aparición en sangre. La baja disponibilidad aparente tras la administración por bioral se atribuye a la existencia de una elevada extracción hepática. Se absorben directamente en el estómago en forma glicosídica resistiendo a la actividad enzimática intestinal y se detectan en plasma y orina sin experimentar transformaciones metabólicas. Lo que sugiere que son biodisponibles aunque su capacidad antioxidante depende de la concentración e interacción con otros componentes de la dieta polifenoles, grasas, proteínas. Al mismo tiempo que se absorben se eliminan debiéndose la acción antioxidante a una modificación molecular y destrucción de la forma original. La acción bacteriana es capaz de hidrolizar antocianos o gluconas a compuestos fenólicos más sencillos que pueden ser absorbidos y mantener aún grupos fenólicos libres reteniendo parte de la capacidad reductora de la molécula origen. Actividad biológica de la santocianina. Las santocianinas presentan una amplia aplicabilidad en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades humanas. Se han descrito efectos favorables sobre la agudeza de la visión humana. La cianidina facilita la regeneración de la rhodocina. Las santocianinas fortalecen los capilares reforzando la acción de la vitamina C y su acumulación en el hígado y en las cápsulas suprarrenales. Las santocianinas han mostrado ser efectivas en la prevención de aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. Extractos comerciales de arándano conteniendo glucósidos de delfidina y cianidina se utilizan para inhibir la agregación plaquetaria por su efecto preventivo en la etapa inicial de formación de trombo en el tratamiento de varias enfermedades de microcirculación resultantes de la fragilidad capilar y también para prevenir la oxidación de las LDL. Se han descrito también efectos beneficiosos en experimentos con diabetes observándose una disminución sustancial de la concentración de azúcares en orina y plasma. Al parecer los santocianos actúan reduciendo la biosíntesis del colágeno lipoproteínas y lipoproteínas y disminuyendo la actividad de la elastasa y de la adenosina de examinasa incrementadas en el caso de la diabetes. Las santocianinas poseen propiedades antimutagenicidad y antiinflamatorias. Son vasotónicos, protectores de radiación, quimioprotectivos contra la toxicidad del platino y en terapia anticáncer. Existen preparaciones farmacéuticas patentadas que contienen sales de flabilio y antocianina para el tratamiento de heridas, úlceras gastroduenales, inflamaciones de boca y de garganta, enfermedades vasculares y otras ligadas al metabolismo lipídico y glicérico y se han empleado también en el tratamiento de enfermedades circulatorias. Las antocianinas previenen asimismo como el crecimiento de células cancerígenas que provocan por ejemplo cáncer de colon o bien el efecto de inducción a apostosis así como la capacidad de inhibir in vitro el crecimiento de células tumorales y actuar como moduladores en macrófagos a la respuesta inmune. Son efectivas contra la citotoxicidad, la peroxidación lipídica y como protectores del ADN al formar copismentos ADN antocianos presentando mecanismos de acción antioxidante celular comparables al de otros micronutrientes como la vitamina E. Las propiedades farmacológicas más importantes y mecanismos de acción de las antocianinas se muestran en la diapositiva y en la que sigue los efectos beneficiosos del jugo de granada como alimento funcional. Métodos para medir la actividad antioxidante en antocianina El proceso de extracción es una etapa crítica en la determinación de la actividad antioxidante dada la tendencia de las antocianinas a permanecer unida a la matriz muestra y su escasa estabilidad tras la extracción. Dos mecanismos permiten explicar su actividad antioxidante el donante de átomos de hidrógeno HAT y la transferencia de un solo electrón SET. La actividad antioxidante in vitro in vivo o combinada se mide de forma indirecta como respuesta a una oxidación provocada. Los métodos varían desde los que evalúan la inhibición de la peroxidación lipídica por antioxidante y cuantifican productos como peróxido e hidroperóxido a los que determinan el contenido de ácidos grasos libres a su actividad 232 y 268 nanómetros color y medidas fisiológicas in vivo como productos de oxidación DLDL o indicadores indirectos de la oxidación lipídica. La actividad antioxidante puede también evaluarse por medidas de respuesta inmunológica a productos de oxidación lipídica. En los ensayos sin vivo existe la posibilidad de una adaptabilidad en respuesta al aumento del estrés oxidativo complicando la medida de la actividad antioxidante del plasma. Los ensayos in vitro también tienen inconvenientes como interacciones entre muestras y reactivos. La mayoría de las determinaciones in vitro implican la determinación de la velocidad y magnitud de la disminución de la sustancia en ensayo o el consumo de oxígeno, la formación de productos de oxidación o la formación o disminución de radicales libres que pueden generarse por diversos compuestos cromogénicos como ABTS, DMPD, DPPH, FRAP o DNPO. La detección puede realizarse por la evolución de medidas de inhibición de fluorescencia método ORAC quimieluminiscencia consumo de oxígeno o absorbancia. Actividad antioxidante y estructura de la santocianina. Las santocianinas tienen una estructura química adecuada para actuar como antioxidante ya que pueden donar hidrógeno o electrones a los radicales libres o bien atraparlos y deslocalizarlos en la estructura aromática. Los grupos hidróxilos en las posiciones tres primas y cuatro primas permiten atrapar radicales libres y desplazar electrones en el anillo B así como los grupos hidróxilos libres en la posición tres del anillo C intermedio y en la posición cinco del anillo A. Las agliconas con idéntica hidrosilación en los anillos A y C y un solo grupo OH en el anillo B cuatro primas OH presentan menor actividad antioxidante comparadas con compuestos tres primas cuatro primas di OH sustituidos que además tienen la capacidad de que el atarion es metálico. La mayoría de las antocianinas se encuentran en la naturaleza en forma glicosilada y la glicosilación cambia la actividad antioxidante. El estado de ionización de los antocianos puede ser un factor importante con respecto a su actividad antirradical. Los resultados se expresan como capacidad equivalente al trolo antioxidante sintético hidrosoluble similar a la vitamina E milimol o microgramos por gramo de muestra o mejor en miligramos por cien gramos equivalente a la vitamina C dado que esta se encuentra naturalmente en los alimentos mientras que el trolo es un compuesto sintético. Influencia es la actividad antioxidante de los vinos. Diversos estudios in vitro e in vivo muestran que el vino posee propiedades antioxidantes atribuibles a su composición rica en compuestos fenólicos que puede variar de 1200 a 2400 miligramos por litro. Los vinos particularmente los tintos inhiben la agregación plaquetaria aumentan la capacidad antioxidante en los sujetos humanos y reducen la susceptibilidad de peroxidación lipídica en el plasma. Las antocianinas son los pigmentos responsables del color atractivo de los vinos tintos siendo una de las principales clases de compuestos flavonólicos mayor de 500 miligramos por litro a los que se atribuye la actividad antioxidante motivo por el cual el vino tinto presenta unas 10 veces mayor actividad que el blanco que tiene un contenido menor a 60 miligramos por litro de flavonoides. No obstante por sí solo el alcohol ejerce efecto protector por ser mediador en parte del aumento en el nivel de lipoproteínas de alta densidad HDL y de la disminución de lipoproteínas de baja densidad LDL colesterol. Sin embargo variados estudios correlacionan el efecto del consumo de vinos tintos con la reducción de enfermedades coronarias más significativamente que en cervezas y otras bebidas alcohólicas lo que se atribuye a los componentes no alcohólicos presentes en los vinos tintos. La ingestión moderada de vino 300 ml día durante una semana modula la actividad y la expresión antioxidante de las enzimas superóxido dismutasa catalasa glutationa peroxidasa y glutationa reductosa cuyas actividades aumentan significativamente. importante para la prevención de enfermedades asociadas a especies oxígeno reactivas. La santocianina fármacos potenciales en isma estudios in vitro usan una concentración de polifenoles que excede con mucho las concentraciones que en vivo podrían alcanzarse en el cuerpo humano. El número de estudios sobre mecanismos que median en efectos quimio preventivo o quimioterapéutico de los constituyentes de la dieta contra el cáncer por ejemplo contrasta con la escasez de información sobre sus propiedades farmacéuticas y clínicos farmacológicas vitales en el desarrollo de potenciales fármacos lo que requiere de investigación adicional. la mayor parte de la evidencia sobre el efecto terapéutico de las antocianinas es in vitro no existiendo abundante correspondencia con intervenciones animales o humanas en vivo aunque el número de estudios sobre biodisponibilidad se ha incrementado notablemente. Las conclusiones son a menudo prematuras ya que previo al desarrollo de un fármaco han de valorarse cuestiones farmacéuticas y farmacológicas estabilidad biodisponibilidad y formulación de los constituyentes. El talón de Aquiles farmacéutico es la existencia de variadas formas moleculares en equilibrio Shugaet el inventor de la cromatografía les da el nombre a las antocianinas de camaleón vegetal y a propensión de un metabolismo extenso su comportamiento es más complejo que el de otros flavonoides. La diversidad de métodos para evaluar antioxidantes crea confusión encontrándose diferencias significativas en los resultados obtenidos en ensayos con seres humanos no muy numerosos y animales y entre efectos in vivo e in vitro que dependen del pH de la temperatura y del tiempo que transcurre entre la dilución y la medida. Los ensayos químicos no mimetizan por otra parte la complejidad de los sistemas biológicos por los que se han ideado otros para medir la actividad antioxidante celular. Las antocianinas son rápidamente absorbidas y eliminadas. Las especies no absorbidas en el tracto gastrointestinal pueden degradarse y biotransformarse por la microflora intestinal dando lugar a aldeídos de baja masa molecular y ácidos fenólicos. La farmacocinética requiere de una cuidadosa planificación. Hay que dilucidar si se cuantifican todos los constituyentes de la mezcla incluidos sus metabolitos y seguimiento con marcadores en sangre, orina y hece o es suficiente medir tan solo las antocianinas significativas. Varios aspectos de los roles farmacológicos de las antocianinas permanecen oscuros. Primero, el hecho de que en términos de actividad biológica un pigmento antociánico no actúa casi nunca de manera independiente. Toda planta que contiene antocianos incluye un complejo cóctel fitoquímico. Segundo, la naturaleza de estos agentes fisicoquímicos evanescente, lo que dificulta la exploración científica de sus propiedades diactivas. La susceptibilidad de las antocianinas a la oxidación y degradación es una de las preocupaciones de los tecnólogos de alimento que desean maximizar la vida media de los productos elaborados con pigmentos naturales y que pueden degradarse o inactivarse durante las etapas de preparación. Tercero, los genes responsables de la síntesis de flavonoides, grupo al que pertenecen los antocianos, son altamente inducibles. La producción inicial y la acumulación de fitoquímicos es provocada por agentes microambientales físicos y químicos. Y cuarto, la dificultad de seguir la pista del progreso metabólico de las antocianinas tras la ingestión debido a la pléyade de productos metabólicos de descomposición rápidamente formados in situ. Por último, vamos a resaltar de entre otras muchas algunas líneas de trabajo. Análisis, caracterización de antocianina de sus quelatos metálicos, aplicaciones de técnicas acopladas, HLP, diodos array, electro spray, masas-masa, estudios quimiométricos y aspectos computacionales, termodinámicas y cinéticas de equilibrios ácido-base, de complejación, de pigmentación del vino, incluyendo su modelado, color y salud, bioactividad y demanda comercial de los coletantes naturales, estudios de encasulamiento con fines cosméticos y terapéuticos y aplicaciones nutracéuticas. Estudios de valor añadido, de fortificación y uso como alimentos funcionales, recuperación de antocianina de desechos industriales, alimentarias y agrícolas con metodologías de extracción sostenible y emergente. Julia, Enrique Jacobo, Noelia y yo hemos contribuido con algunas puestas al día en extracción asistida. Estudios de ingeniería metabólica y biología sintética, antocianina, farmacología y salud. Y vemos a Mika alfarcado rector de la Universidad de Coimbra. En definitiva, y como colofón, las antocianinas pueden ejercer importantes efectos sobre la salud, aunque los aspectos básicos de su absorción y metabolismo in vivo, bioquímica y farmacología clínica, no están todavía del todo establecidos. El futuro, no obstante, es esperanzador conforme se acumula la evidencia de los efectos terapéuticos, ya que una vez completado el metabolismo de la santocianina y establecidas sus verdaderas actividades biológicas, podrán explorarse a ciencia cierta sus efectos beneficiosos para la salud humana. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. doutor Gustin. Parabéns. O tempo aqui perfeito. Cumpriu o tempo perfeito. Eu tenho aqui duas perguntas que eu faço ao senhor. Primeiro do doutor Leonardo Teixeira. Ele pergunta se existe algum trabalho acerca da permeação das antocianinas na barreira hematoencefálica. Sim. Há algum trabalho. O que acontece é que as antocianinas são hidrofílicas e necessitam um portador. Mas sim. Recientemente se publicou algo sobre o tema. Perfeito. Tenho uma pergunta também. Se existe uma relação e se essa relação qual é essa relação entre um vaso de vinho todas as noites e uma boa qualidade de vida. Pois isso se demonstrou porque nos países nórdicos a doença é mais frequente que, por exemplo, na França. Se achou ao consumo de vinho tinto há umas décadas e isto se conhece como paradoja francesa. que quantidade de vinho pode ser ingerida de forma a diminuição do colesterol LDL aumentando o HDL e não ter alteração nos triglicérides. Perdão, não não se tem ouvido bem a pergunta. Eu acho que estamos entre enólogos e a pergunta é qual a quantidade de vinho que pode ser ingerida de forma a diminuir o colesterol LDL e aumentar HDL sem trazer alteração aos triglicérides. Essa resposta a dió Aristóteles e meio está virto um par de vasos 300 mililitros 300 mililitros dia é o como mucho ou dias alternos perfeito. Eu só quero lembrar que as perguntas continuam pelo chat nós voltaremos a trazer perguntas ao doutor Agustin então por enquanto eu só tenho a agradecer a bela apresentação a conferência e uma salva de palmas ao nosso conferencista. Muito obrigado. De nada. Bom, na sequência eu convido o doutor José Manuel Cárdenas Gutiérrez para proferir a segunda conferência cujo título é Las ciencias farmacêuticas e sua contribuição no desarrollo de la política farmacêutica nacional. O doutor José Manuel é biólogo químico farmacêutico pela faculdade de química da Universidade Nacional Autônoma do México onde obteve também o mestrado em administração de empresas. Trabalhou no laboratório Aptron no grupo Farmex Industrial na Associação Farmacêutica Mexicana e na empresa canadense de biotecnologia Worldwide Atualmente ocupa os cargos de presidente e diretor-geral da Internacional Science for Health passando a palavra ao nosso palestrante Dr. José Manuel Muito obrigado confirmando se me escucha bem e se ve a apresentação Escuchamos bem é perfeita a apresentação Perfeito Início agradecendo a la Academia de Ciencias Farmacêuticas de Brasil e a la Academia Nacional de Farmacia a invitação a este simposio iberoamericano e de maneira particular mi agradecimento a suas excelências ao Dr. Acasio Alves de Sousa Lima Filo presidente de esta academia ao Dr. Lauro Domingo Moreto presidente emérito e expresando mi satisfacción por compartir el simposio con os distinguidos doctores o Dr. Agustín García Azuero de histórica relación personal amistosa e profesional e com o placer de compartir também com o Dr. Augusto Tavares Russo o tema é um pouco diferente e é o bom nas academias a diferença de as distintas áreas e ciências farmacêuticas farmacêuticas e contribuição ao desarrollo de uma política farmacêutica nacional seguramente ustedes conocen o documento publicado en 2016 por OPS e OMS de título conceptos estratégias e herramientas para uma política farmacêutica nacional em as Américas este é um documento guia para que cada um de os países desenvolve sua própria política farmacêutica nacional é muito interessante revisar todo o documento eu feito um resumo e bom apresento aqui o objetivo principal de toda política farmacêutica nacional será lograr a cobertura universal de saúde e no documento se faz uma revisão dos problemas sanitarios que maiormente se encontram na América Latina inequidade e sua impacto na saúde falta de accesibilidade e disponibilidade de medicamentos as complexidades estruturales do sector farmacêutico a problemática que na maioria dos países se encontra disponibilidade de recursos humanos no sistema de saúde deficiencias em dispensação e serviços farmacêuticos o rol que tem a industria farmacêutica e problemática de gobernanza e este documento se fundamenta e fija os valores que devem regir uma política farmacêutica farmacêutica é tener a saúde como direito fundamental acesso a medicamentos esenciales e atenção de saúde estabelece que a política farmacêutica deve ser parte da política de saúde a saúde pública se deve sobreponer a intereses económicos e comercial e em termino de medicamentos tem que orientar a equidade e acesso a os mesmos uma política farmacêutica deve estar basada na ética justicia autonomia solidariedade e não maleficência essa é a base que estabelece o documento um pouco mais adelante refere alguns objetivos mais específicos de o que uma política farmacêutica nacional deveria de contener um de eles é o fortalecimento do liderazgo da autoridade sanitaria o segundo é assegurar a eficácia segurança e calidad de medicamentos o terceiro assegurar a disponibilidade e cobertura de os mesmos o seguinte é assegurar o acesso aos serviços farmacêuticos assegurar a disponibilidade de recursos humanos assegurar o uso racional de medicamentos selección incorporación prescripción dispensación e utilización de os mesmos penúltimo é priorizar de fármacos e medicamentos necessários para a saúde pública e desenvolver sistemas de información e evaluación do sector farmacêutico vemos en varios de estos objetivos el involucramiento de nuestras profesiones y vamos a empezar quizás con la parte más relacionada con la profesión farmacêutica esta es la ruta del proceso farmacêutico que conocemos y tenemos colegas trabajando desde la síntesis síntesis química o la obtención por métodos de biotecnología de moléculas con potencial interés farmacêutico la necesidad de probar estas en estudios de toxicología la fase preclínica ahora con el tema de vacunas nos hemos familiarizado no sólo nosotros sino la sociedad con las fases clínicas que son parte del desarrollo y la investigación primero la formulación para la investigación y después la ejecución de las fases 1 2 y 3 que en este contexto todos conocemos una vez que se obtiene la autorización para comercializar el producto pues viene la etapa de la fabricación o manufactura y una vez que el producto farmacéutico cumpliendo todas las especificaciones va dirigido al paciente entra nuestro rol en los distintos las distintas áreas de la atención farmacéutica si hablamos de academias de ciencias farmacéuticas al menos en México este es el contexto en el que nuestra academia se mueve si tenemos grupos con expertos en investigación desarrollo innovación de medicamentos expertos en la fabricación de medicamentos las fases de desarrollo producción y calidad un área muy importante que es transversal que es la microbiología la bioquímica clínica la biología biotecnología y farmacogenómica un tema relacionado con la ponencia del doctor azuero garcía azuero la parte de alimentación salud pública y medio ambiente el área de atención farmacéutica más puntualmente la farmacia hospitalaria orientada al producto al paciente la farmacia comunitaria y tenemos un área de historia ética legislación y política farmacéutica que es quizás en el entorno donde hacemos esta presentación ahora si ya vimos los objetivos principales y específicos de la política farmacéutica farmacéutica nacional y conocemos eh lo que serían las las ciencias farmacéuticas que inclovamos en nuestras agrupaciones me permitía hacer un un análisis de dónde es donde nuestra profesión y nuestros conocimientos más pueden aportar en los distintos objetivos de esta política es claro y quizás es lo que más conocemos sobre todo quienes venimos de de la industria farmacéutica el asegurar la eficacia seguridad y calidad de los medicamentos es un área donde nuestro apoyo es incontroversial el siguiente objetivo de disponibilidad y cobertura de medicamentos también tenemos un rol donde podemos apoyar y participar así como en asegurar el acceso a servicios farmacéuticos de alguna forma estos dos y el siguiente con cierta relación y es asegurar el uso racional de medicamentos selección incorporación prescripción dispensación y utilización de los mismos y finalmente la priorización de la producción de fármacos y medicamentos necesarios para la salud pública aquí el primero de ellos y nos ubicamos bastante bien o haciendo síntesis de estructuras químicas o biotecnológicas apoyando en la parte toxicológica en el desarrollo o en la investigación campo neto de las ciencias farmacéuticas una vez que pasamos el producto ya la fabricación y distribución entramos a apoyar la disponibilidad y cobertura medicamentos de medicamentos ligando la parte industrial de fabricación y distribución con los principios de la atención farmacéutica que nuestra profesión cada vez más este se ve especializada cuando hablamos del tercer objetivo de asegurar el acceso a servicios farmacéuticos traigo algunas reflexiones de de la de la OPS servicios farmacéuticos definidos como el conjunto de acciones desarrolladas en el sistema de salud a fin que garantiza la atención integral integrada y continua a las necesidades y problemas de salud de la población tanto en lo individual como en lo colectivo estos servicios contribuyen al acceso equitativo y a la prescripción dispensación y uso racional de los medicamentos son desarrollados por profesionales farmacéuticos o bajo su coordinación e incorporan a todo el equipo de salud y también involucran la participación comunitaria e tienen finalmente como objetivo la obtención de resultados concretos en salud con vistas a la mejora de la calidad de vida de la población el tercer objetivo de asegurar el acceso a servicios farmacéuticos una vez que ya vimos las definiciones que seguramente prácticamente todos conocemos bueno vemos la entrega de servicios farmacéuticos como un proceso clave que implica la relación directa usuario paciente incluyendo actividades como son promoción de la salud la dispensación el acompañamiento farmacoterapéutico la farmacovigilancia y el apoyo al uso responsable de medicamentos de libre venta sabemos también que las organizaciones mundiales tanto la OMS como la federación internacional farmacéutica han elaborado documentos en apoyo a este rol uno de ellos bueno las declaraciones de Nueva Delhi y la de Tokio del papel del farmacéutico en el sistema de atención a la salud y los servicios farmacéuticos en el cuidado centrado en el paciente ligado con con el objetivo anterior pero haciendo énfasis en el tema de uso racional de medicamentos este uso racional incluye su uso seguro también la OPS establece que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales por el periodo de tiempo adecuado y al menor costo para ellos y para la comunidad esto es el debería ser y solamente se puede lograr con una fuerte presencia de la profesión farmacéutica en estos campos donde se liga el producto con el paciente y veamos por qué este tema si el objetivo final de una política es la cobertura universal de insumos para la salud a toda la población de nuestros países veamos algunos datos que nos pueden facilitar entender el por qué esto es así y cómo nuestra profesión y las ciencias farmacéuticas pueden apoyar el uso seguro de medicamentos es un pilar de la calidad la atención y la seguridad del paciente cada año millones de pacientes sufren lesiones o mueren a causa de una atención sanitaria poco segura o de mala calidad sabemos y está documentado que muchas prácticas médicas y riesgos relacionados con la atención a la salud se han convertido en problemas importantes los errores relacionados con la medicación son la principal causa de eventos adversos en los hospitales y vienen algunos porcentajes que a veces necesita uno verlos para comprenderlos y finalmente la OMS refiere que en todo el mundo el costo asociado errores de medicación asciende a 42 mil millones de dólares al año entonces una adecuada oferta de servicios profesionales farmacéuticos ayudaría o ayuda a disminuir todos estos gastos y estas situaciones la OMS calcula que más de la mitad de los medicamentos se prescriben dispensan o venden de forma inapropiada que la mitad de los pacientes no toman los medicamentos correctamente algunos estudios estiman que 90% de los consumidores compra dosis incompletas igualmente en el tema de antibióticos dos tercios es la cifra de antibióticos que se adquieren a través de mercados privados no regulados y sin receta lo que nos da la problemática que todos conocemos el efecto adverso de los medicamentos es una de las 10 causas más frecuentes de consulta de urgencia en los Estados Unidos que tienen para todo estadística y su costo estimado es entre 30 y 130 millones de dólares al año y un reporte de 2012 evidenció que la falta de usos responsables de medicamentos genera un gasto adicional de alrededor de 500 mil millones de dólares al año todo ello nos lleva al gran desafío de incorporar y fortalecer en cualquier política farmacéutica de nuestros países el cambio del paradigma si de movernos de la orientación al producto a la adecuada utilización de los servicios farmacéuticos basados en la atención primaria a la salud y llegar al paciente orientarnos cada vez más al paciente y apoyar el proceso de nuestro sistema de salud el quinto objetivo de los que seleccionábamos donde las ciencias farmacéuticas pueden apoyar es la priorización de la producción de fármacos y medicamentos que se requieren para alcanzar los niveles objetivos en salud pública es claro que el tener las capacidades y una política industrial orientada a la fabricación no sólo de los fármacos sino de intermedios químicos para la producción también nacional en lo posible de medicamentos es muy importante contar con una sólida industria farmacémica y farmacéutica nacional es de importancia estratégica para los países a fin de garantizar el abasto evitando dependencia de países que en determinado momento pueden ser impactados por situaciones fuera de su control lo vimos en esta pandemia con la situación de la India que tiene sino el monopolio una alta producción tanto de fármacos como de intermedios los intermedios en alto contenido provenientes de la China y en India tanto intermedios como apis o fármacos que en determinado momento afectaron las existencias para poder fabricar medicamentos en nuestros países y el segundo punto si se logra una política industrial que fortalezca la industria en nuestros territorios bajo la vigilancia de la correspondiente autoridad sanitaria nacional se cuenta con la garantía del cumplimiento de los factores que impacten en la calidad eficacia y seguridad de los medicamentos si es una de nuestros objetivos garantizarle la población que los medicamentos que llegan para su consumo tengan estos esenciales componentes calidad eficacia y seguridad en ocasiones si buscamos más elementos como puede ser exclusivamente el precio y una falta de control de las fuentes de abasto de estos productos va a ser más difícil poder garantizar a la población este todos estos factores ahora yo quisiera presentar algo que quizás nos abrió un poco más los ojos en las situaciones de esta pandemia la orientación a políticas o a estrategias preventivas dentro dentro de la política farmacéutica nacional fortalecer las mismas porque finalmente la cobertura universal de salud con el apoyo de diagnósticos tempranos y correctos y buenos hábitos alimenticios podemos disminuir la necesidad de hospitalizaciones enfermedades enfermos y necesidades de medicamentos lo cual no hace que puede que vaya impactar en la demanda de los mismos a veces creo que esa es la visión creo que la visión que debemos de tener es que esos presupuestos que ya están definidos que si ahora alcanzan para dar cobertura al x por ciento de la población de un país con estas estrategias preventivas y las acciones anteriores esos mismos presupuestos y esas mismas cantidades de medicamentos e insumos para la salud van a ampliar la cobertura y mayor número de pacientes podrán tener acceso a ellos y ha sido muy importante el área de bioquímica clínica donde todo el tema de diagnósticos principalmente diagnóstico temprano que facilita la atención en distintos tipos de enfermedades pueden ser muy útil este impulsar su desarrollo y una política de aplicación en las instituciones públicas y privadas de salud el tema de la farmacogenómica apoyada por la biología y la biotecnología sabemos que la medicina individualizada cada vez tendrá mayor aplicabilidad en el mundo y su impulso en nuestros países también va a evitar errores de medicación eventos adversos y toda una serie de temas que con un adecuado manejo de la farmacogenómica podemos prevenir y como bien comentaba mi querido colega y amigo los temas de hábitos alimenticios impactarán la salud pública e igualmente la consideración del impacto que tiene el medio ambiente todo esto son quizás las áreas que la pandemia ha sacado a flote sabemos muy bien que la mayoría de comorbilidades que han originado muerte en esta terrible situación pues derivan de temas de diabetes de obesidad hipertensión y toda una serie de de comorbilidades que con un adecuado manejo preventivo podemos apoyar a que no se presenten o se presenten en medio menor nivel finalmente este que es el objetivo principal de la política farmacéutica nacional la cobertura universal de salud debe ser apoyado por la participación de los distintos elementos que ofrecen a nuestros gobiernos las ciencias farmacéuticas que representamos si bien la política industrial para contar con insumos para la salud de calidad y precios asequibles es importante es evidente que la correcta aplicación de los servicios farmacéuticos y de los elementos preventivos favorecen la optimización de los recursos económicos basados principalmente en un uso racional y seguro de los medicamentos quiero cerrar presentando las dos últimas láminas creo que estamos en tiempo este comentando que hace aproximadamente un mes en México la segunda autoridad sanitaria por ley es el consejo de salubridad general la número uno es la presidencia de la república en nuestro consejo de salubridad general ha tomado el liderazgo para el desarrollo de la política nacional farmacéutica en nuestro país y presento sencillamente en la última lámina un poco la estructura como se empezará a trabajar ese es un trabajo que está por iniciar y se contempla obviamente la participación de todos los sectores involucrados gobierno academia e industria si tenemos aquí los elementos de gobierno que se ha invitado a participar las distintas agrupaciones relacionadas con la industria farmacéutica y las distintas y más representativas agrupaciones relacionadas con la academia si tenemos la parte de la UNAM el politécnico la OPS con así el área de salud pública y en la parte derecha de su pantalla la academia de medicina el colegio de farmacéuticos la academia nacional de ciencias farmacéuticas la academia de cirugía y a partir de un par de semanas en siete mesas de trabajo que son los siete ejes de desarrollo de esta política farmacéutica empezaremos a trabajar todos con ese objetivo de definir una política para nuestro país y apoyar en conjunto la meta final de este tipo de políticas la cobertura universal de medicamentos muchísimas gracias y nuestra profesión y las ciencias farmacéuticas tienen mucho que aportar y esperamos hacerlo muchas gracias a todos ustedes gracias gracias profesor carter excelente la presentación una salva de palmas para la presentación del doctor carter nos tenemos algunas algunas cuestiones aquí que fueron colocadas cumprimentando primeramente pela palestra bien esclarecedora hay una pregunta que sería la siguiente si en México no país existe interacción adecuada y saludable entre las políticas del ensino farmacéutico y los conselos de clase y además de la academia de farmacia del país si existe alguna interacción bien México es un país un poco diferente a la mayoría de los suyos esta máxima autoridad que es el consejo de salubridad ustedes ven la participación de las academias de medicina de cirugía por la parte farmacéutica participa nuestra academia de ciencias farmacéuticas y la cámara de la industria farmacéutica la parte industrial y el sector profesional y en cierto modo la interacción es adecuada sin embargo nuestro país por cuestiones históricas tuvo una visión principalmente orientada al producto y a la actividad industrial prácticamente hace 20 años el profesional farmacéutico estaba laborando o en las áreas de bioquímica clínica o en la industria farmacéutica o relacionadas pero con muy baja presencia profesional en la parte relacionada con pacientes los temas de servicios profesionales farmacéuticos de atención farmacéutica farmacia hospitalaria presencia en farmacias de comunidad etcétera han sido algo que en nuestro país es incipiente aún esto se ha venido fortaleciendo con nuevas carreras específicas en estos campos licenciaturas en farmacia e que finalmente la ley general de salud hace año y medio reconoció a la profesión farmacéutica como parte del equipo de salud hasta el 2020 febrero de 2020 se incorporó la farmacia como parte de el equipo de salud al lado de la medicina la psicología etcétera lo cual nos ha permitido empezar a impulsar más el desarrollo de estas áreas que todavía en nuestro país son débiles y que tanto pueden aportar aún en general a un uso racional de medicamentos somos muy buenos para fabricar para garantizar la calidad la eficacia la seguridad las buenas prácticas de manufactura y toda una serie de temas que históricamente hemos dominado bastante bien y sin embargo tenemos todavía mucho camino que recorrer en los temas relacionados con el paciente tanto en hospitales y no se diga en el tema de farmacia comunitaria donde la presencia del profesional farmacéutico es mínimo então realmente si queremos aprovechar el desarrollo de esta política farmacéutica nacional para incorporar en ella todos estos servicios que sabemos que van a impactar de manera positiva en la reducción del gasto en salud del gobierno bueno acá en Brasil la presencia del farmacéutico en la farmacia comunitaria es exigido por ley existe la ley que exige la presencia y nos tuvimos una ley aprovada en el gobierno anterior una ley muy importante que es el acto farmacéutico que hace con que el farmacéutico pueda tener su consultorio puede atender dentro de su consultorio sea dentro de la farmacia o fuera de una farmacia comercial es claro que esto está en fase de implantación tiene tido fatores muy positivos en la farmacia porque entendemos que medicamentos que no exigen prescripción médica no son isentos de prescripción son isentos de prescripción médica pero no dispensación de una exigencia existe ¿existe algún programa similar en su país? sí totalmente de acuerdo o sea a mí me ha tocado estar en Brasil y en prácticamente todos los países de América pues desde Canadá hasta Tierra del Fuego y en general la presencia del profesional farmacéutico en las farmacias comunitarias o es obligatorio en muchos de ellos por ley debe de ser en algunos está por ley y se realiza en algunos parcialmente pero la presencia existe el país quizás más rezagado en ese tema es México de entrada si la profesión farmacéutica no era reconocida por la ley general de salud como parte de este equipo de salud obviamente era muy difícil empujar esos campos hace aproximadamente ocho años finalmente se hizo una política de incorporación de farmacéuticos en hospitales y ahí se ha avanzado un poco más y ahí la misma área médica ha reconocido la serie de beneficios que representa tener el apoyo de los profesionales farmacéuticos en esas instituciones y creo que ellos mismos están apoyando y cada vez pidiendo más presencia de nuestra profesión quizás el área más compleja es el tema de farmacia comunitaria sobre todo por pues la resistencia que existe de parte de los propietarios de las farmacias de las cadenas y y de alguna forma pues también la entre comillas baja disponibilidad de profesionales farmacéuticos en México tenemos 40 50 mil farmacias y no tenemos 40 50 mil profesionales farmacéuticos con la formación para operar profesionalmente una farmacia entonces ahí se han hecho algunas propuestas de hacer un proceso gradual pero es una gran ventaja que ya la ley nos respalde nos reconozca y justo el día de hoy se hizo una presentación al senado para incorporar a la misma ley la incorporación en cinco artículos de la ley de los servicios profesionales farmacéuticos y de la atención farmacéutica esperemos seguir avanzando y con todo esto apoya el proceso que a nuestro país y sobre todo a nuestra población le hace falta cosa que ustedes mejor que yo lo saben porque en sus países tienen una mejor condición si vamos avanzando por eso la importancia de trabajar fuertemente en el desarrollo de esta política farmacéutica nacional para México ok agradeço mucho parabéns y nosotros tenemos algunas otras preguntas y muchas felicitaciones para la palestra que el profesor hizo ahora voy a dejar las preguntas después para el doctor Leonardo hacer al final porque me parece ahora que él va a pedir un intervalo doctor Leonardo gracias 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 antes de dar sequencia al tercero panel vamos hacer una breve pausa pausa de cinco minutos para que os participantes possam ter um momento de descanso y retornaremos pontualmente a 16 horas y 30 minutos aquí de Brasil o sea en cinco minutos entonces aguardo vocês en exatos cinco minutos gracias señoras y señores após este breve intervalo vamos retornar as nossas atividades sem más delongas retorno a palabra para que para que para que ele possa assumir a moderação ok agora está bom sim então como para retomar nossos trabalhos aqui eu vou convidar então o acadêmico Luiz Augusto Tavares Russo a proferir a terceira conferência cujo título é novas fronteiras da pesquisa clínica com fármacos e vacinas o conferencista doutor Luiz Augusto Tavares Russo é graduado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro o semestrado em endocrinologia geral e diabetes pela Pontifícia Universidade Católica também do Rio de Janeiro e doutorada em medicina e saúde pela Fundação Osado Cruz tem experiência na área de medicina com ênfase em endocrinologia e metabologia atuando principalmente na área de doenças osteometabólicas especialmente osteoporose e diabetes melíticos obesidade menopausa e clínica médica atualmente é diretor e pesquisador principal do centro de pesquisas e análises clínicas do CCBR Brasil é acadêmico membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil com a palavra o doutor Luiz Augusto Tavares Russo Boa tarde a todos boa tarde acadêmicos confrades da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e também Ibero-Americana muitas graças pela invitação é um grande prazer estar aqui perdona que a charla será em português em portuguel e alguns slides em inglês muito obrigado pelo convite obrigado obrigado por me auxiliar nós vamos falar então das novas fronteiras da pesquisa clínica da investigação clínica de fármacos e vacinas com quem eu trabalho há mais de 20 anos como diretor do antigo CCBR CCBR que era uma empresa de origem dinamarquesa com sede Copenhague e desenvolvemos em 2018 um novo grupo chamado Instituto Brasil de Pesquisa Clínica que conduz estudos clínicos para as grandes indústrias farmacêuticas tanto nacionais quanto multinacionais esse primeiro slide mostra a importância da redução nessa tabela à esquerda a redução da doença coronariana com o desenvolvimento dos beta-bloqueadores trombolíticos estentes desfibriladores como da mesma forma a redução em 70% da taxa de mortalidade do acidente vascular cerebral o stroke com os tratamentos para hipertensão arterial inibidores da ECA diuréticos e a própria HIV a AIDS a leucemia hemeloide sarampo isso tudo são doenças que tiveram uma redução importantíssima da mortalidade nos últimos anos justamente devido ao desenvolvimento ao desarrollo da investigação clínica da pesquisa clínica e do lado direito observa-se um gráfico de que o número de estudos clínicos em todo o planeta em todo o mundo cresceram muito num crescimento acumulado de 27% ao ano principalmente depois do início dos anos 2000 onde nós passamos a ter um conhecimento maior do genoma humano da farmacogenômica e hoje nós temos uma ordem de mais de 200 mil trials 200 mil estudos clínicos sendo conduzidos em todo o planeta a América Latina tem uma posição muito importante o Brasil é um país hoje que tem o quinto lugar na quantidade de empresas de indústrias farmacêuticas uma população também da América Latina e do Brasil multiétnica que favorece muito as pesquisas clínicas com novos medicamentos e novas vacinas o Brasil está entre o sexto e o sétimo mercado farmacêutico no mundo o nono PIB uma potência muito grande econômica uma população ativa muito concentrada em grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo eu estou localizado fico no Rio de Janeiro e que facilita muito e na América Latina facilita também não só o fato de ser uma população multiétnica mas também por falar somente duas línguas o português e o espanhol isso faz com que a indústria farmacêutica nos procure muito para conduzir estudos clínicos recentemente uma publicação no New York Times foi no final do ano passado chamou atenção que a prevalência da doença dessa terrível pandemia a quem aqui nós todos temos uma preocupação tremenda e louvamos o trabalho de todos aqueles da área de saúde que dedicaram seus melhores esforços e até a própria vida ao combate dessa terrível pandemia que a América Latina e o Brasil foi muito escolhido para conduzir estudos clínicos com novas vacinas e menos não apenas pela prevalência e incidência da doença mas também por ter ótimos centros excelentes investigadores em todo o país com capacidade estabelecida infraestrutura que realmente capacitaram a condução de estudos clínicos não só no Brasil como no México na Colômbia na Argentina com novas vacinas vacunas e também medicamentos para a Covid-19 a pesquisa clínica ela é de extrema importância porque ela atrai investimentos e movimenta a economia atua como uma alavanca à produção científica e inovação levando a muitas publicações obviamente melhora o acesso à saúde traz aos hospitais e clínicas que conduzem investigações clínicas sem dúvida alguma ficam mais capacitados em todos os sentidos em termos tecnológicos humanos treinamentos etc e acaba fortalecendo como aparece nesse slide no último item fortalece o sistema de saúde do país como um todo inclusive podendo equilibrar a balança comercial em termos de importação exportação de medicamentos e IFAs e produtos que nós sabemos que ficam concentrados mais em alguns países esse slide é o mapa mundo mostrando o número de projetos de pesquisa clínica em todo o planeta mostrando que estão principalmente localizados no hemisfério norte mas a América Latina a América do Sul ela tem um número elevado de estudos clínicos tanto acadêmicos quanto patrocinados pelas indústrias farmacêuticas nos países como os Estados Unidos nós vemos aqui só nos Estados Unidos mais de 140 mil traz estudos clínicos a maioria dos estudos são patrocinados pelo NIAID por empresas de biotecnologia e fundações enquanto que mais na América Latina são as indústrias farmacêuticas que conduzem o maior número de estudos e o Brasil falando aqui da América do Sul o Brasil é o país que tem o maior número de estudos esses são dados do site do NIAID do Clinical Trial DoCoff com quase 10 mil projetos de pesquisa clínica sejam patrocinados por indústrias universidades ou empresas de biotecnologia a Argentina estaria em segundo lugar mas a gente vê de uma forma bem clara que a pesquisa clínica ela é muito bem conduzida na América Latina esse slide é tirado de um relatório relativamente recente de fevereiro desse ano dos estudos para a Covid com novos medicamentos e vacinas mostrando que o estado de São Paulo no Brasil é que conduz o maior número de estudos depois o estado do Rio de Janeiro Rio Grande do Sul e todos os outros da federação e não é surpresa olhando para esse slide que é de 30 de janeiro do início desse ano que mais de 800 protocolos de pesquisa clínica seja com medicamentos ou vacinas estavam sendo conduzidos em todo o Brasil obviamente mais concentrados nos grandes centros como São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte de Salvador mas também espalhados em outros locais outras universidades e centros de pesquisa tanto públicos quanto privados que tiveram um papel fundamental para que nós conseguíssemos termos já algumas vacinas que em pouco tempo chegaram a nossas populações esse slide nessa tabela do lado esquerdo ela mostra que a América Latina nas próximas décadas se caminharmos do ano 2015 para 2030 nós estaremos aí em terceiro lugar com o número da população de mais idosos de pessoas acima de 65 anos perdendo apenas para a China e Hong Kong para a India e do lado direito a gente observa que já no nosso país nós temos estabelecidas aqui as maiores indústrias do mundo onde a Novart está com uma empresa com o maior número de pesquisas clínicas de trials sendo conduzidos no país seguidos da Rocha da Glass-Mitt-Kline Pfizer Johnson & Johnson grandes empresas já estão estabelecidas na região o que sem dúvida leva a uma grande produção de estudos clínicos e publicações etc uma grande discussão que ocorre atualmente no país já leva algum tempo são os prazos regulatórios não só no Brasil mas como na América Latina países como Argentina México já vem discutindo muito o aprimoramento da legislação da pesquisa clínica e nós aqui no Brasil como aparece nessa foto com a ilustre senadora Ana Amélia e o doutor Jaderson Lima estou aqui do lado direito no meio o doutor Jaderson Lima que era diretor da Sanofi trouxemos a discussão no país por uma nova legislação para diminuir os prazos regulatórios que estavam sobejamente aumentados levava-se quase um ano para aprovar um estudo clínico patrocinado por uma indústria farmacêutica principalmente quando era uma multinacional e hoje o que se busca é uma harmonização regulatória com o FDA com o ICH a Anvisa que é o nosso FDA já se adaptou já entrou para o ICH para a Conferência Internacional de Harmonização e Good Clinical Practice e nós o que desejamos é que essas etapas regulatórias no Brasil nós temos um dupla sistema ético nós temos o CEP e a CONEP e o que a gente deseja é que de forma alguma sem jamais descaracterizar a importância desses órgãos tanto a CONEP quanto a Anvisa que eles sejam menos burocratas menos burocrácia e isso foi provado agora durante a pandemia que conseguimos prazos bem mais competitivos e o Brasil pôde participar desses grandes desenvolvimentos dessas novas vacinas e medicamentos hoje o Brasil tem uma participação muito pequena em torno de 1 a 2% das pesquisas clínicas patrocinadas no mundo e acreditamos que com essa nova legislação que acaba de ser aprovada no Congresso brasileiro agora subirá para o Senado e depois para a sanção presidencial para ser sancionada esperamos que seja ainda esse ano o Brasil tem uma participação que suba de 1 a 2% para 4,8% o que levaria investimento de 2 bilhões de reais hoje esse investimento das indústrias farmacêuticas não ultrapassa 100 milhões de dólares nós temos uma capacidade muito grande instalada de centros de pesquisa que tem capacidade isso aqui são dados do nosso centro de investigação que é um centro privado aqui no Rio de Janeiro passamos em média por 3 a 4 auditorias e inspeções por ano fomos a segunda clínica no país a ser inspecionados pelo IMA já passamos também para a auditoria do FDA até hoje sem nenhum achado significativo apenas achados os minors isso capacita muito o centro de pesquisa quando ele passa por essas auditorias e inspeções principalmente para registro de novos medicamentos foram as duas ocasiões que fomos inspecionados pelo IMA em 2009 e pelo FDA em 2016 para aprovação de novos medicamentos para na época para osteoporose medicamentos onde fomos top recruiters top enrollers no mundo e dessa forma não só nós mas o patrocinador e todos os vendors as clínicas de imagem laboratórios todos foram inspecionados e passamos muito bem então isso dá um selo de qualidade faz com que empresas como as maiores do mundo a Equivia hoje é a maior empresa de dados de indústria farmacêutica do mundo e a maior CRO a Icon que também está estabelecida aqui no Brasil e em São Paulo empresa irlandesa todas as grandes multinacionais recebemos uma visibilidade e ficamos capacitados nos atestam passarmos por essas auditorias e inspeções isso qualifica muito um centro de investigação e é importante não só para o Brasil mas para toda a América Latina aqui algumas fotos compartilho com os confrades algumas fotos do nosso centro de pesquisa e convido a todos quando estiverem no Rio de Janeiro que venham nos visitar temos total capacidade com uma equipe de 40 membros com uma staff de 40 pesquisadores médicos farmacêuticos biólogos técnicos de laboratório uma equipe que inclusive fez um curso de pós-graduação hospedamos o curso chamado PPCR Principles and Practice of Clinical Research de Harvard que conduzimos durante dois anos aqui no Rio de Janeiro em parceria com a Universidade de Harvard sem dúvida alguma o nosso grupo é formado de pessoas com um valor agregado a pesquisa clínica traz um valor muito relevante agregado e um grande número de publicações isso capacitou a todos nós temos o maior número de publicações em revistas de alto impacto como New England chama etc então trabalhar para a indústria farmacêutica como pesquisador clínico engrandece o currículo de um jovem médico de um jovem pesquisador e a todos que participam desse desenvolvimento de novas moléculas como venho dizendo medicamentos e essas vacinas não pretendo me prolongar muito mas quero chamar atenção para essa publicação que também é relativamente recente uma iniciativa chamada CTTI que é a transformação hoje do maior engajamento dos pacientes a participarem dos protocolos de pesquisa clínica e a otimização através da telemedicina dos equipamentos chamados wearables hoje equipamentos que estão sendo utilizados devices na pesquisa clínica cada vez mais na medicina como um todo para que se acelere a produção e desenvolvimento e que se chegue mais rápido ao mercado os novos medicamentos que vão facilitar e vão levar a maior longevidade e qualidade de vida para as nossas populações do mundo todo essa outra publicação é agora de maio de 2021 do grupo do instituto Iquivia chamando a atenção que caminhando agora nos últimos anos principalmente do ano passado para esse nós já tivemos um aumento de quase 10% de estudos clínicos fase 3 que é a fase final e caminhando de 2010 para 2020 a gente vê que a estabilidade está mudando está havendo um crescimento isso se deve sem dúvida alguma à pandemia e esse slide que é muito bonito não vou entrar em detalhes aqui que ele é bem complexo mas ele mostra que em pouco tempo nós temos a aprovação de 12 vacinas para a covid-19 quatro novos medicamentos recém-aprovados e mostrando em cada país em que período isso aconteceu num curto período de tempo tivemos aprovações não só de vacinas como de antivirais e anticorpos monoclonais que virão para tratamento da covid não só na profilaxia na prevenção mas também no tratamento de pessoas com a forma mais avançada forma moderada ou a forma grave da covid então nós caminhamos no desenvolvimento de uma vacina que levava-se em média nove anos e meio para uma redução para em torno de sete meses isso é algo fantástico e isso sem dúvida alguma se deve ao conhecimento humano acumulado conhecimento biológico principalmente imunobiológico e de biologia molecular dos últimos anos em várias doenças aqui a gente vê de 65 moléculas que aparecem no centro dessa bola desse slide vieram de conhecimentos de outras áreas terapêuticas na área de reumatologia doenças cardiovasculares respiratórias inclusive doenças infecciosas vacinas para influência que passaram a se utilizar a mesma plataforma tecnologia para vacinas para covid então não nos surpreende que essas vacinas foram desenvolvidas em um período tão curto mas ela se deve justamente ao desenvolvimento da pesquisa clínica que nos últimos anos teve esse crescimento tão acelerado nós vemos aqui que nós temos um crescimento muito grande de várias áreas em várias áreas terapêuticas do pipeline das indústrias caminhando de 2010 para 2020 houve uma expansão importante em torno de 43% desde 2015 das várias áreas terapêuticas seja do sistema respiratório endócrino e agora com as vacinas devemos ter um crescimento muito grande nós temos 177 vacinas já em fase clínica de estudos clínicos e vimos também o desenvolvimento no pipeline das indústrias de novas tecnologias que já foram até citadas pelas charlas anteriores pelas apresentações anteriores que nós já temos em estágios iniciais em estados avançados produtos de terapia genética de RNA mensageiro vimos aí vacinas que já tem envolvidos a terapêutica genética o RNA o conhecimento do RNA como a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna e vem aí outras vacinas também usando essa tecnologia e sem dúvida alguma houve uma expansão enorme no investimento nessa área um investimento muito grande por parte da indústria farmacêutica chegando a mais de 100 bilhões de dólares em 2020 e a gente vê que isso vem se acumulando com um percentual cada vez maior o que nós regozijamos que isso vem acontecendo para o bem da humanidade já estou terminando aqui a nossa apresentação bom esse último slide parou eu acho que ele ainda tinha mais um ou dois mas eu acho que eu posso encerrar por aqui e ficar à disposição para as perguntas novamente agradecendo a todos pela pela presença e o convite e fico novamente muito honrado muito obrigado muito agradeço por tudo obrigado doutor Luiz Russo parabéns pela apresentação mansava de palmas tem algumas perguntas aqui que eu vou deixar para o doutor Leonardo fazer ao final do trabalho mas há uma pergunta que é interessante porque nós estamos vivemos um país onde a saúde a educação a ciência a tecnologia não tem seu devido valor reconhecido pelo contrário cada vez mais cada ano que passa parece que a gente diminui mais investimentos nessas áreas qual que é o fôlego dos pesquisadores brasileiros em um cenário tão importante mundial na qual todos estão correndo em busca de novos produtos novos tratamentos para saúde e massa eu acho que é muito positivo eu discordo não acredito que nesse momento eu acho que o Brasil o Brasil e a América Latina estão como foi citado não por mim mas pelo próprio New York Times como um lugar propício para se conduzir estudos clínicos não só na área de vacina e novos medicamentos mas também em outras áreas terapêuticas e doenças crônicas por sermos uma população grande toda a América Latina tem 500 milhões de habitantes que é uma população maior do que os Estados Unidos e a Europa Ocidental eu peço desculpa mas esses fogos aqui não é pela minha charla não é pela minha apresentação mas era uma igreja uma igreja aqui cerca de minha clínica eles estão a celebrar algo algum santo então temos que ser um pouco santos também e acreditar que vamos vamos desenvolver vamos crescer e estamos muito positivos porque sem dúvida sem dúvida alguma temos capacidade sim instalada e estamos recebendo muitos mais projetos que recebemos no passado precisamos ter prazos mais competitivos e uma base legal uma legislação bem clara e competitiva com os outros países a Argentina na época do presidente Magri ele aprovou e a AMAT que é a Anvisa Argentina passou a aprovar num prazo muito menor os estudos clínicos nós sabemos que o FDA e o IMA também aprovam estudos bem mais rápido e agora nós temos que louvar a nossa Anvisa que com o atual almirante Antônio Barras Torres como presidente criou uma task force pra aprovar em 72 horas os estudos pra Covid e a própria Conep também diminuiu muitos os prazos e isso facilitou muito a condução e a atração de estudos clínicos pro Brasil então caro Pianetti eu tô muito positivo eu acredito que realmente o Brasil vai ter um papel de destaque cada vez maior na pesquisa clínica e na ciência mundial eu também não tenho dúvida quanto a isso a minha pergunta a pergunta que foi feita aqui em respeito de investimentos públicos e não privados enfim mais uma vez parabéns pela apresentação e aí agora terminadas as conferências eu devolvo ao nosso mestre cerimônia a condução dos trabalhos muito obrigado a todos obrigado salvo de palmas pro Dr. Luiz Osso pro Dr. Augustinho pro Cárdenas também nossos três palestrantes obrigado Pianetti pela excelente condução dessa nossa tarde em comemoração aos 84 anos da nossa academia quero agradecer aos conferencistas pelas brilhantes apresentações e ao moderador Pianetti temos ainda algumas perguntas que eu gostaria de fazer e eu já vou aproveitar que o Dr. Luiz Osso foi o último apresentador Dr. Luiz Osso acho que todos aqui temos uma pergunta que está na mente acho que vocês até imaginam que ela se passa pela vacina estamos a gente está observando pelos artigos científicos que após a aplicação da segunda dose no período de seis a oito meses há uma diminuição da humanogenicidade ou dos anticorpos gerados lógico que isso não diminui a eficácia das vacinas mas pelo que você está acompanhando vamos ter uma terceira dose não vai o que você pode dizer para onde está indo sim eu não tenho dúvida os novos desenhos de protocolo eles já estão já chegando para nós com a possibilidade de uma segunda dose de vacinas de uma dose só que era da Janssen eu fui investigador principal da Janssen aqui no Rio de Janeiro conduzi um estudo com 150 voluntários e nos Estados Unidos já vai começar uma segunda dose como também já foi autorizado aqui no Brasil a terceira dose da vacina da Pfizer e da AstraZeneca eu queria me desculpar e retornar um pouco a pergunta do doutor Pianetti em relação ao investimento público eu trabalho no setor privado já trabalhei muitos anos no setor público mas da mesma forma eu acredito muito no meu país no Brasil e eu louvo o trabalho do Ministério da Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro foi um esforço muito grande de todos e a gente tem que louvar nesse momento e nos darmos as mãos para combater essa pandemia eu acho que não é hora de política não é hora da gente trabalhar sério em prol da nossa população então novamente eu acredito tanto no setor público quanto no privado há sim muito investimento mas nós temos é que trabalhar eu acho que ficou bem claro aqui na apresentação anterior que os países asiáticos estão crescendo barbaramente as ifras sendo produzidas na Índia e na China porque eu acho que eles falam muito menos de discuta e muito menos política como nós aqui latinos ficamos nessa discussão enquanto eles estão trabalhando e produzindo sem parar quase que há uma década eles fizeram que nós estamos há 100 anos nessa discussão sem fim inclusive da própria legislação não temos uma base legal em toda a América Latina então era só um complemento dessa dessa primeira eu não vim aqui para discutir política eu acho que ciência é a resposta para tudo e obrigado pela sua pergunta obrigado doutor Luiz Russo mais uma pergunta nós visualizamos no Brasil agora com o Covid um esforço muito grande tanto da Conep quanto da Anvisa na diminuição dos prazos na agilização dos processos então a primeira pergunta seria você acha que isso pós pandemia vai continuar esse ganho que nós tivemos e a segunda você poderia explicar para os nossos amigos dos outros países né e dos americanos quais ganhos houve com essa nova legislação brasileira como que ela vai agilizar o processo como que ela vai trazer novos estudos qual foi a atuação principalmente também ali com alguns agentes políticos da senadora Anamélia para que contextualize essa força que foi criada para que o Brasil cresça na área da pesquisa aqui sem dúvida alguma do esforço conjunto das autoridades regulatórias né da Conep da Anvisa e que nós só temos que parabenizar dar parabéns todos trabalharam com muito esforço rapidez inclusive com conferências como essa para esclarecer dúvidas dos protocolos através de visitas remotas e debates através de zoom e utilizando a via remota foi muito bom e a gente espera que isso fique né que o legado dessa terrível pandemia dessa tragédia mundial fique no sentido de que esses prazos regulatórios realmente se diminuam e no país não haja uma dupla aprovação ética né no Brasil talvez o único país do mundo que nós temos CEP e a Conep não que a Conep deixe de existir isso ninguém entendeu ainda mas no projeto de lei da senadora Ana Mélia a Conep permanece com a situação de treinamento educação dos comitês de ética que são mais de 800 comitês de ética no país mas ela não ficaria com a função de legislar e também executar e avaliar todos os protocolos por terem participação estrangeira seja até de um estudo junto com a Argentina ou um estudo brasileiro multicêntrico e a Conep passaria a ser uma segunda instância vamos dizer assim né há muito otimismo no sentido de que esse projeto de lei passa esse ano ele já foi aprovado na CCJC vai agora para plenário e novamente a gente tem que louvar o trabalho da Conep e da Anvisa dar os parabéns como também o nosso Ministério da Saúde eu acho que todos trabalharam muito muitíssimo nesse período há problemas de logística sim mas sempre houve problema de logística e distribuição de medicamentos no país apesar de termos aqui no país grandes empresas multinacionais de logística infelizmente baixa especialização ainda nos aeroportos na customs nas aduanas ainda temos problemas mas estamos a melhorar eu sou otimista por natureza se não não seria pesquisador se não fosse otimista não faria pesquisa obrigado obrigado pela sua pergunta obrigado doutor Luiz eu queria novamente parabenizar a você pela excelente apresentação por trabalhar numa área tão importante para o Brasil para a ciência e desejar assim como você colocou que mais pesquisas sejam realizadas no Brasil a gente sabe da dificuldade que é principalmente quando a pesquisa é pública talvez seja até um momento por exemplo uma inovação na área pública como pagar o seguro-saúde de uma pesquisa então ainda existem vários pontos existem vários pontos a serem ainda melhorados obrigado doutor Luiz Russo eu vou passar aqui agora a dúvidas a perguntas que ainda ficaram no chat doutor Augustin Garcia doutor Manuel Cadenes Cadenes Pérez está falando o nome corretamente muitas mensagens aqui de parabenização a vocês três juntamente do doutor Luiz Russo pelo que eu vejo aqui acho que só duas perguntas ainda a se fazer a se fazer doutor Cadenes o Brasil fechou recentemente 367 unidades de farmácia popular que era a rede pública de farmácia e era parte de um programa de atenção básica do sistema único de saúde e aí reportagens inclusive dos nossos contrários dos membros da Academia Nacional de Farmácia da Academia de Ciências Farmacêuticas colocaram isso como um retrocesso muito grande dado que essas pessoas vão deixar de ter alguns medicamentos acesso e também de ter assistência farmacêutica como está isso no México vocês estão avançando na rede de atenção básica de farmácias vocês estão aumentando o número ou diminuindo o número como tem acontecido aqui no Brasil Sim escute um pouco baixo o nível e quero entender realmente o número de farmacias o sea tem um crescimento e o sector de estabelecimentos de farmacias tem um bom desenvolvimento econômico sim independente de algumas escasas de medicamentos em esta pandemia pois os números são favoráveis e sem embargo a característica segue sendo um crescimento de estabelecimentos com um corte principalmente comercial ainda com um baixo porcentagem de presença de estabelecimentos que aportam os serviços profissionais farmacêuticos este é um processo que comento e bueno conhecendo as diferenças estamos empujando e trabalhando e queremos aprovechar esta esta ruta de la política farmacêutica nacional para reforzarlo igualmente comentaba que se está trabajando justo o dia de hoje houve uma reunião com 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 de saúde de câmara de senadores impulsando incorporar a legislação a lei general de saúde este todos estes principios de serviços farmacêuticos para que nos faça mais fácil seguir avançando já há uma boa presença mas há muito caminho por recorrer temos um grande que era falta de reconhecimento na lei isso não nos permitiu avançar isso já se superou mas se está empujando a parte legislativa a parte educativa de formação de mais profissionales em estas áreas se está catalizando a fazer especialidades em várias universidades para que QFBs egresados com orientação mais ao produto tomen especialidades para especializarse na parte hospitalaria e de farmacia comunitária realmente é um grande esforço onde a academia e outras agrupações profissionales de farmacêuticos estamos sumando esforços para avançar e alcançar os niveis que sabemos que se requieren comento e isto é novo nosso país de hecho não formava parte da da federação internacional farmacêutica informou que há um mês nosso consejo directivo aprobou e a academia nacional de ciencias farmacêuticas se está agora formando parte da FIP e obviamente isto lo hacemos para contar também com o apoio de esta organização farmacêutica farmacêutica em 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 mundo no então é muito que fazer muito que aprender eu tive muita experiência com o consejo federal farmacêutico em brasil nos tocou a México entregar a Federação Panamericana de Farmacia a vocês a os farmacêuticos brasileiros e também sabemos que há muitas oportunidades de interação que nos pode ser de muito apoio assim que de aí nosso interesse veo também aproveito para presentar espero que não saia saído nosso vice presidente executivo e próximo presidente da academia o Dr. Gerardo Aparicio que já participou com a academia brasileira em um simposio se lembram com o tema de resistência antibióticos e bueno a estado a presença de nossa directiva em este espírito de encontrar canais que nos apoyen a acelerar o processo e de antemano agradeço a todos vocês e bueno unindo forças chegamos mais rápido bom fantástico uma pergunta mais para vocês me escuta bem sim sim há outra pergunta uma coisa que aprendemos que eu particularmente aprendi muito com alguns acadêmicos com o professor pianete com o professor lauro é sobre a necessidade de autonomia autonomia intelectual autonomia da farmacopéia brasileira das farmacopéias que cada país tem a sua farmacopéia e nós vimos agora na pandemia uma dependência muito grande de insumos farmacêuticos e você mencionou na sua apresentação a necessidade de haver aí uma força comum dos governos das entidades na produção da independência também dos itas como está isso hoje no México há uma política pública sim bem bueno México hace 15 20 anos teve uma política industrial muito orientada a ter uma indústria farmacêutica muito forte se alcançou se tiveram plantas de nível este estándar internacional multinacional eh en esos tiempos con forte presença de la industria multinacional eh con algún cambio que hubo en la regulación era obligatorio para tener un registro contar con planta este en nuestro país esa regulación se modificou e al ya no ser necesaria al menos así se interpretaba la ley este bajo la presencia de plantas de empresas multinacionales sin embargo el alto nivel y la capacidad de los profesionistas que 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 fueron formados en esa época fue aprovechado y las plantas farmacéuticas de capital mexicano tuvieron un crecimiento muy amplio muy alto si ahora tenemos plantas farmacéuticas de capital mexicano de altos niveles de productividad y altos estándares de calidad afortunadamente también los cambios regulatorios fortalecieron mucho la presencia del medicamento genérico si el medicamento genérico pasó a ser prácticamente el 80% del mercado este a nivel de de sector privado y público entonces hubo un crecimiento en esa parte si la parte de farmoquímicos de fabricación de fármacos que también durante varias décadas hubo un alto crecimiento los cambios regulatorios y de comercio mundial por por la competencia principalmente de esos monstruos de de china y posteriormente en la parte de fármacos y de intermediarios de la india hizo que a la fecha haya bajado mucho la infraestructura en ese sentido sin embargo hay varias corrientes que sobre todo por la problemática que se tuvo en la pandemia por la falta de productividad en china y después en la india con esta ola que fue avasalladora ha abierto los ojos y hay varias iniciativas orientadas a fortalecer la planta de fabricación de intermediarios fármacos y medicamentos en México creo que con un impulso del gobierno y es uno de los ejes sobre los cuales se va a trabajar en el desarrollo de esta política farmacéutica nacional porque nos hemos dado cuenta que es muy peligroso tener una dependencia tan alta de factores externos para poder tener los insumos esenciales que son los medicamentos para atender a nuestra población nuevamente insisto varios temas pendientes esperamos que esta política farmacéutica y nuestras autoridades sean receptivas para impulsar un fortalecimiento de la planta industrial de nuestro país y en la parte nuestra para fortalecer la presencia de los servicios profesionales farmacéuticos y pues la presencia nuestra en hospitales farmacias de comunidad y en toda la cadena aumentemos la interacción con los pacientes y se fortalezca principalmente la atención primaria la salud que en el caso de nuestro país tienen bastantes áreas de oportunidad ese sería un panorama general de la situación actual en nuestro país y las expectativas que tenemos en el corto y mediano plazo en el caso no tendo vamos aparentemente antes de prosseguir eu vou solicitar novamente que as pessoas abram as suas cámaras para que possamos registrar este momento histórico dejar un registro para prosperidad então quem puder e quiser por favor abram as suas cámaras para que a gente faça esse aqui é o Michelin Henry você que vai fazer as fotos ou a Raquel Oi boa tarde estou fazendo também obrigada então vamos caminhar agora para o encerramento das atividades convido convidarei então os acadêmicos presidente Acácio Alves de Souza Lima e o presidente emérico Lauro Domingos Moreto para as considerações e palavras finais desse simpósio convido agora o presidente emérico doutor Lauro Domingos Moreto muito obrigado parabéns Leonardo parabéns Pianete pela excelente condução desse simpósio eu queria na qualidade de coordenador desse terceiro simpósio renovar os agradecimentos aos conferencistas Agostinho Garcia Suero José Emmanuel Cárdenas Gutierrez é o nosso querido Luiz Augusto Tavares Russo pelas brilhantes contribuições que deram à discussão desses temas das fronteiras das ciências farmacêuticas nós estamos certos de que esses conhecemos hoje aqui disseminados constituem fronteiras das ciências farmacêuticas e contribuem e colaboram com os nossos programas das nossas academias eu nesses intervalos e nesses intervalos de apresentações trocamos ideias aqui com a Cássio que estamos no mesmo ambiente né estamos muito interessados em depois consultar as academias ibero-americanas no sentido de fazer um simpósio específico sobre as políticas farmacêuticas nacionais e ouvir de cada presidente de cada academia alguma coisa a respeito do que eles estão fazendo no sentido de ver se temos algo convergente e sinérgico para seguir adiante bom quero já deixar o nosso compromisso de organizar o próximo simpósio em 2022 e vamos nesse intervalo escolher temas para o nosso projeto muito obrigado a todos aqueles que participaram conosco neste evento muito obrigado um novo abraço a todos vocês e até amanhã certamente no nosso encontro a Cássio obrigado Lauro convido agora o presidente a Cássio Alves todos ali muitas Muito obrigado. Boas tardes. Boas tardes, boas noites. Foi um prazer estar nesta sessão tão interessante. E quero felicitar a a academia e aos novos acadêmicos. Realmente foi uma sessão muito boa. E pedi desculpas porque não sei o que demônio passou com o meu ordenador. Perdi o som do início e me puse nervioso. Já não sabia o que podia fazer. E saia, entraba, saia, entraba. Mas, suponho que estaria desculpado. Muito obrigado. De novo, boa noite. Porque o nível tratado foi realmente alto. As respostas de os que han intervenido, fantásticas. E quero felicitar a a Academia de Iniciativas de Brasil por sua 84ª aniversário. Boas noites. Boas noites, Alberto. Que gostou. Em nome da nossa Academia, agradecemos a todos pela presença. E convidamos para amanhã, às 17 horas, a continuação de nossas atividades. A incorporação dos novos membros da nossa Academia e a apresentação da nova reedição, da primeira edição da farmacopéia brasileira. E também temos a posse da nova diretoria para o evento de amanhã. Então, mais uma vez, obrigado a todos os palestrantes, moderadores e vamos encerrando a sessão de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Buenas noches. Buenas tardes.